O que vai acontecer no terceiro dia da Argentina? Se a gente vai mudar a rota ou se a gente vai atravessar ali pelo sul e vai chegar no Chile. Bom dia, pessoal. Então, terceiro dia da viagem, dia 26 de dezembro. A gente tá aqui nesse poço de gasolina, em Concórdia, cidade de Concórdia, um pouco pra frente de Xajavari, esquece que fala o nome lá, sempre confundo. Fui pedir ajuda ali pra um guincho, pra ter informação, na verdade, porque o carro tá andando bem. O cara falou que ia chamar o mecânico e vamos ver que horas que ele vem aí, né? Bem na hora que eu fui pedir ajuda pro guincho, tinha um rapaz conversando com ele ali e eles vão ir pro Brasil, em Torres, no Rio Grande do Sul. E aí depois ele veio falar comigo, tipo, ah, eu sou mecânico e tal, deixa eu dar uma olhada aí e tal. É, pegamos a estrada de novo. A gente deu sorte porque aquele mecânico tava indo pro Brasil, né? O mecânico argentino tava indo pro Brasil, pra Torres, no Rio Grande do Sul. E aí, 5 horas da manhã, ele acabou atropelando um cachorro. E aí, por conta disso, estragou uma peça da frente ali do para-choque. E ele foi super prestativo, ele só ouviu eu perguntando pra outro cara. E ele foi lá se oferecer, né? Falar que ele era mecânico, perguntou o que tinha acontecido e tudo mais. E aí, ele acabou olhando, verificou. Aí, eu falei que eu tinha visto vazamento e tudo mais. Mas ele falou que isso... A gente tinha que achar, pô, onde é que tava vazando. E aí, a gente olhou de baixo, só que aí, a parte do motor ali tem um tampão de plástico. Mas aí, ele tinha as ferramentas, né? No carro. E aí, depois que ele mexeu no dele, ele também viu o nosso. Agora são 10 horas da manhã. E a gente tá indo em direção ao Chile. Por quê? A gente percebeu que não é vazamento de óleo. Mas sim que ele tá consumindo muito óleo. Então, essa é a diferença. O óleo tá sendo consumido, então não tem vazamento. Em que a gente tava conversando com o mecânico. A medição da vareta, geralmente, é um litro de óleo. O restante fica todo abaixo ali. Então, o cara tá com o pezinho da moto, cara. Tu viu? Ele tá raspando, né? Isso que eu buzinei pra ele. Na hora que ele pare, arrume. Nossa, senão não vai cair um tomo. Olha aí, ó. Passando por instância grande. A gente tava tão na pressa de ir embora. A gente nem limpou o para-brisa. E o resumo da história é isso. Que agora a gente veio do Brasil com óleo 10,40. Geralmente, ele consome menos. E você consegue fazer até 10 mil quilômetros. Pelo menos essa é a estimativa. E aí, no Rio Grande do Sul, quando eu percebi que deu uma baixada, aí eu já coloquei o 15,40. Só que provavelmente, como a maioria do motor era 10,40, acabou consumindo o restante que faltava. E aí, agora no último posto, a gente colocou mais dois 15,40. Somando com o primeiro. Então, vamos colocar aí que tá na média, né? O motor tá cheio agora. Ainda, com certeza, deve ter alguma coisa aí de 10,40, né? Mas, então pode ser que baixe mais um pouco. A gente já tá com óleo aqui, 4 litros de óleo garantido, né? Pra que caso baixe mais, a gente vai completar. Então, a gente vai rodar agora 300 quilômetros. É, tá ali, acabou de mostrar mais um galãozinho ali. Tem mais um litro que a gente comprou. Trouxe sobressalência, porque, né, vai que a gente precise. E aí, o resumo da ópera toda. Aí, agora a gente vai rodar ali 100 quilômetros. Vai olhar o óleo. Vai rodar mais... 200, vai conferir. Aí, a gente vai parar pra comer alguma coisa, esperar o carro esfriar. Vai conferir o óleo. E se baixar muito, aí a gente vai tomar uma decisão. Desce, gente. Troca a rota. E se baixar pouquinho, a gente vai tocar mais um... Vai tocar hoje, pelo menos, pra gente ver como vai ficar. Então, é isso. A gente tá meio que... Vamos ver. Manter a velocidade também. É. Tô tentando subir muita velocidade. Quando a gente tava vendo... Essas retas aqui da Argentina, Tinha a pista que a velocidade máxima podia ser 120. Então, a gente ia tocando e, em alguns momentos, eu rodei bastante 140 também. Então, isso... Pode ser que eu aumente o consumo, né. Ainda mais que o óleo tava... Tava indo junto. Então, é isso. Aguardem os... O que que vai acontecer no terceiro dia da Argentina. Se a gente vai mudar a rota ou se a gente vai atravessar ali pelo sul e vai chegar no Chile. A gente vai levar... A gente vai gravar. Vai, outro custo. Valeu! Obrigado! Somos pedidos... 300 pesos para passar pelo pedágio E eu não tinha que andar de 100 pesos Que bonitinha a galera Eu tenho uma nota de 500 para ele Eu acho bem bonitinha as notinhas daqui Elas são bem mais coloridas Tem umas rosas É uma mulher e aqui é um anjo Parece uma mulher segurando um anjo Eu não sei, na verdade eu não sabia se isso é um anjo não É só Não sei Mas basicamente 500 pesos é equivalente a 3,50 É tipo aqui é bem... Então se 300 é menos de... Não, 100 pesos aqui é um pouco eu acho A gente um real nosso vale 190 pesos Só que a gente cambiou né Inclusive o mesmo mecânico Deixa eu fechar o vidro aqui para o sol ficar melhor O mesmo mecânico que estava indo para o Brasil Ele também precisava de real né E aí a Thalia perguntou para ele se ele conhecia algum lugar de câmbio Jogou um vejo e tal para ver se ele estava interessado E aí ele falou Você precisa de peso ou eu preciso de real? Aí eu perguntei Quanto né Podia trocar e tal Aí ele falou Se você quiser um ronche muito alto eu posso ir lá e sacar Estou fazendo o câmbio Só que como essa questão do óleo eu pensei cara O que a gente precisa mesmo agora é para hospedagem Que é mais assim Algo que é emergência Ou vai comprar um cafezinho e tal Coisa rápida né Às vezes até é mais barato você passar no crédito Porque das taxinhas Porque pelo que eu percebi No cartão de crédito É... Nosso real está valendo menos pesos aqui Não é muita diferença Mas... É questão de vinte, trinta pesos Né? Cada um real Então... Na somatória total do final da viagem Pode ser que isso Talvez só cem reais, cento e cinquenta né Que querendo ou não quase a gente enche o tanque Então... É quase um tanque cheio né Mas aí a gente trocou Perguntei para ele se ele caminhava pelo dollar glue né Moeda paralela E aí ele falou 180 pesos Na Master Union Ontem eu fiz o PIX Tava dando... 190 pesos Então uma diferença de 10 A gente conseguiria aí... Na melhor das hipóteses A gente conseguiria essa quantia na casa de câmbio É... São pouquíssimas que fazem ali realmente a moeda paralela 100% né Como se fosse para a Argentina Geralmente eles tentam fazer um pouco abaixo Então... 190 para 160 Então daria... Essa... Essa quantia toda né Então a gente agora tá com... Um bolo de dinheiro aqui Eu dei uma lata de 100 Ela me deu um bloquinho assim cara De dinheiro Só para vocês terem uma ideia Tem que mostrar Mostra aí Mostra aí A carteira É o bolo É o tipo... Como se fosse... Aqui ó... Como se fosse tipo muito dinheiro É... Tu consegue contar né É tipo... São várias notas né Só para vocês terem ideia 100 reais é equivalente a 18 mil pesos Então por isso que a gente tem nota de 1000 Tem 3 notas de 1000 né E o restante é de 500 Então... Imagina Ó... Essa aqui é nota de 1000 Bem bonitinha também É um girassol? Um pássaro? É um girassol Olha que bonitinha Imaginação Por atrás tem uma árvore É um João de Barro Que a gente conhece popularmente Imagina ali A nota de 500 é uma onça né A de 500 é uma onça E a de 500 é uma onça E a de 100 tem o que? Tu mostrou antes né Eu não sei A de 500 é uma onça Ixi lá ó Meu irmão O pneu saiu para fora O pneu de estrago O carro vermelho lá Acho que é uma fiesta Pelo visto foi recente tá? Não Depois o bombeiro tá aí Não foi tão recente né Não queria chegar tão rápido Tranquilo? Acende as luzes Você Olha ali cara Tá aqui ó Vamos lá Vamos lá Não sei se alguém tava saindo Ele tava com que tem uma entrando ou não? Pode ser que ele foi entrar E o cara veio rápido e juntou ele E acende ali nas luzes Eu tava com a luz ligada aí Ainda bem que ele me falou né Até então eles tão bem de boa assim né Nossa Os caras são super gente boa assim Aquela informação que eles passam de ser mal educado cara Até agora Todas as pessoas que a gente precisou de ajuda né Sim Foi o cara do posto Na verdade foram dois caras de posto que eu parei Na Argentina pra conversar sobre o óleo Super atenciosos Inclusive hoje manhã a gente pegou água pro café no posto Água quente eles não cobraram É Água quente não cobraram Ontem eu peguei um pouco mais de água né Aí paguei 100 pesos Mas era outra atendente Eu imaginei E aí nas... Ali era o policial Só pediu pra acender a luz Tinha esquecido né Tava acendo com a luz ligada aqui No Brasil obrigatório Pelo menos isso aqui também é né Parece isso Eu não tinha me falado aqui não Obrigado E até melhor né Você consegue ver os carros de longe Um tempo é um retrovisor né É Estamos na estrada O dia tá ensolaradíssimo Tem nenhuma nuvem no céu A estrada tá muito boa A gente acabou de passar pelo... Controle da polícia né Existem várias aqui na beira da estrada Eles nem pararam a gente Que bom Melhor pra viagem né A gente não ficar parando Ainda na rota 14 Daqui a pouco a gente vai sair dela Mais um controle de polícia aí Pela placa é controle de caminhões Vamos ver se vai ser isso mesmo A caminhão tá parada aí Sobe a nave Assim Engraçado que parece que o céu aqui Ele é mais... Sei lá É diferente né É diferente né É Parece que ele é mais clarinho cara É Parece que ele é mais... Sei lá, meio apagadinho sabe Porque eu lembro Quando eu fui pra aquela Passei pelo norte da Argentina A sensação era que O vídeo da GoPro Aquela era uma Hero 4 Era que o vídeo ficava mais Meio... Meio... Desse tom aqui Por conta Da GoPro Um filtro azul Parece igualzinho com a GoPro Agora sem o filtro Aí fica mais normal Tu também tá vendo isso aí? É É um azulzinho claro Parece que o Brasil é um pouco azul Um azul mais escuro talvez Não sei É Quando a gente voltar pro Brasil A gente vai ver Essa comparação né Isso ainda né Isso ainda é só uma sensação também né É O que me dá a sensação É por não ter as montanhas né É É verdade A gente vê pouco morro né Então a gente passa por exemplo Sentiu um ali Passa pelos lugares Sempre vai ter né Inclusive a gente vindo por... Pelo Oeste Catarinense né É Porque se a gente for reparar ali Até quase 70 lá no Rio Grande Cara Era só Campo de sojas né É E aqui basicamente tem mato Só a vegetação aí Mostra né Só a vegetação aí Agora ficou bom A água do radiador ó Deu um pouco É galera Como eu ia falando aqui A gente tá filmando mais perrengue do que viagem né Do que passeio já O carro soltou a mangueira da água ali do radiador Tentou entrar em contato com algo mecânico Não deu certo Tentamos entrar em contato com o lixo Não deu certo Aí a nossa polícia também a gente não conseguiu ligar Aí a nossa última esperança foi Vamos fazer sinal na rua pra ver se alguém para Aí o rapaz parou E tá rebocando a gente Então até o próximo posto Que pelo que a gente tinha visto não era muito perto não E assim Era uma das coisas que nos requisitos obrigatórios Era uma boa ideia trazer esses elementos Porque nunca se sabe quando precisa né Assim nunca imaginei que eu precisava utilizar Mas cara paguei 50 mil nessa corda de reboque aí Contrapassa ele aí Roberto Tô andando tão perto Ai a Ripa não chora O argentino é um senhorzinho assim né Caraca ele fala super rápido E é bem difícil de entender ele Foram poucas coisas que eu consegui compreender Foi mais uma mímica ali Algumas coisas Aí eu tive que pegar Coloquei no google reboque carro Mostrei a foto pra ele Falei eu tenho a corda Aí ele falou Deu a ré aí Não paramos em mais um posto Olha aí um caminho de frete Como se escreve lá Toca O RPL Fletes Marcelo Olha o telefone também ó 153 157 128 Parou aqui nesse O resto de gasolina Aí tem esse restaurante Hum Um lugar aí fast food Lá tá quente fast food E tem um monte de adesivo aí Da galera que viaja né Tá aí o carrito Flamengo Flamengo do Brasil Chile Paraguai Brasil Uruguai Argentina Paraguai não tem né Confundi só com Ah Tá lá Debaixo do Chile em cima do Paraguai Aqui eu tinha olhado de cima Ela tinha confundido É galera Viagem aí terceiro dia Hoje praticamente não rodou A gente tava em Concórdia É A gente foi Esperou até 10 horas da manhã Pra vê-lo com os mecânicos né A gente conseguiu contato E Eles conferiram Não tava vazando óleo Mas tava consumindo Então a gente colocou Um óleo mais grosso Comparado com o 10 O 15 é um pouco mais grosso E aí a gente resolveu Seguir viagem Aí a gente rodou Cerca de 100 km Um pouco mais Deu 122 E aí A Braçadeira Do cano do radiador Soltou de baixo Então Rapidamente A água do radiador foi embora E aí começou a dar uma fumacinha no motor Porque automaticamente não tinha mais como resfriar né E aí A gente viu rápido E a gente já Parou Mas a temperatura não acusou Que tinha esquentado Olha só como que é aqui atrás ó Tipo um terreno baldio cara Não sei o que que é isso aí Talvez seja uma fossa antiga Não sei Mas ó Um monte de latão Lá tem os lixos Mais um caminhão Tijolo Olha aí como que é A maioria da vegetação Na beira da fora é essa aqui ó E aí Resumo da ópera toda é que A gente ficou na estrada Inclusive tem um vídeo aí mostrando o perrengue né A gente voltou Com uma corda Que a gente comprou inclusive Na 1.01 essa corda Ela é de reboque né É uma fita Mas era uma fita fraca Pagamos 50 reais E eu digo que é fraca Porque ela arrebentou É... A gente engatou Conseguiu puxar Andamos Cerca de 5 km até o posto A estação de serviço Como ele chama aqui E... Porque como Não consegui engatar a braçadeira E meu braço Não... Até alcançava Mas não tinha como firmar A... E aí inclusive Ela tinha aqui meio que espanado Estourado né Não precisava de outra braçadeira E também Quando eu olhei minha caixa de ferramentas Não tinha chave específica ali né Que é como você coloca o braço lá embaixo Você não consegue fazer o movimento ali da... Da Philips Ou chave de fenda que seja E aí no caso Como é que eu ia fazer isso? Se eu não tinha chave Então ligamos Tentamos guincho Tentamos mecânico É... Até para a polícia a gente tentou ligar Porque a gente era... Era cerca de meio-dia Ou onze e pouquinho Quase meio-dia A gente pensou Caraca Se a gente não resolver logo O dia vai passar aí né Não vamos ficar na estrada Até porque a gente tinha que tocar viagem É... Ali ficamos tentando Está ali ainda bem Que no posto Enquanto a gente esperava o mecânico A gente... Conseguiu internet A Thalia... Conseguiu ativar um plano Da Tim Perdão Na minha operadora da Tim Não é possível Porque os planos eram muito caros Então para mim não valia a pena E aí no dela Ela ativou um plano lá de 120 reais E... Um giga por dia Depois Ela pode cancelar a qualquer momento Então não precisa... Não tem fidelidade Então isso foi bom E aí ela ficou com internet E ela conseguiu fazer essa tentativa de buscar ajuda né Então a gente parou na BR E não tinha nada pra cá Nada do outro lado da rua É... E ainda bem que a gente conseguiu rodar A maior parte do tempo né Porque essa corda de reboque Como eu falei Ela arrebentou uma vez Aí a gente parou Amarrou Foi de novo Rebentou Aparou Amarrou E aí foi de novo E aí deu certo Porque a gente foi devagarzinho ali pelo canto né Conversei ali com o rapaz que nos ajudou Inclusive Meu Só gratidão Porque se não fosse esse camarada A gente tava lascado Porque... Com certeza a gente ia conseguir um guincho Só que aí ia morrer um... Ia morrer algumas pratas aí né E inclusive Acabei dando um dinheiro pra ele também né Tinha feito um câmbio ali com o rapaz Dei uma quantia pra ele Enfim Ele não me pediu nada mas Pra... Pela gratidão né No final de contas se ele não tivesse Parado quando a gente acenou Cara as coisas seriam bem diferentes E aí a gente parou na IPF ali No posto de gasolina Comemos o lanche né E ficamos aguardando ali Super de ar-condicionado Super de boa Falemos com o mecânico Na verdade a gente não conseguiu ligar pra ele Tava dando sem... Sem sinal É... Mas aí pedimos pra moça aí do caixa né Se ela conseguia fazer a ligação Ela chamou o cara lá que coordenava lá os frentistas Aí ele fez o contato Falou que tinha um cara de confiança Que sempre vinha ali e fazia a rota né Ela tinha anotado no papel que era Miguel Mas veio ali um cara chamado Léo E aí ele conseguiu nos socorrer Então depois de 50 minutos ele veio Enfim, era realmente a abraçadeira Eu pensei que tinha um suporte que fazia a conexão no cano Mas não, era só a abraçadeira mesmo E... Fez ali o aperto e aí a gente fez o teste né Ligou o motor, testou, fez a rotação Chegou na temperatura certa A vintuinha ia ficar rodando Pra ver se ia dar conta Então na hora que ele foi ligar Cara, ele colocou praticamente quase 5 litros de água Porque tinha zerado tudo né Refrigeramento ali que precisa ter do radiador Ele é muito importante né Por isso que o pessoal fala Cara, não pode faltar Água e óleo no carro não pode faltar E aí Depois de fez os testes ali Inclusive acho que eu consigo colocar algumas imagens aqui do celular Na edição posterior E... Resolvido Testamos, testamos, testamos Só que aí cara, na hora de pagar Que veio a surpresa né O pessoal comentou que eles Os mecânicos aqui consumiam algumas platas E... Eu achei que era modo de falar e tal né Até que... Pro cara apertar aí a... O bracelete E fazer todos os testes ali Cara, ele cobrou 58 mil pesos Então quando ele falou 58 Eu já abri a calculadora, fiz ali ó A conta rápida Dava cerca de 320 reais Aí eu pensei Caraca, 320 reais É... Enfim Não teve como correr né É... Pagamos Inclusive não tinha o dinheiro em espécie Mas eu falei, cara Tem um cartão E aí eu passei na maquininha do cartão do posto E o cara deu o dinheiro pra ele 58 mil pesos Um maço de dinheiro assim né Tudo nota de mil E foi isso, assim que a gente resolveu o problema Foi uma surpresa, é claro que Não paguei ele simplesmente pra apertar o parafuso né Claro que ele tinha a ferramenta certa Ele veio até a gente E aí inclusive A gente tá agora nesse local Porque fica Mais ou menos aí 50 quilômetros pra frente Do posto que a gente tava E ele falou, cara Eu vou voltar pra lá Cerca de 50, 60 quilômetros E você pode vir atrás de mim Então se der alguma coisa É... Você vai me ligar ali que eu já Já venho te atender né E inclusive A gente veio Tudo certo Aí antes de Fazer ali a descida Da rotatória Ele deu o sinal de alerta Ele encostou Eu encostei também ali Já abri o capô pra ele Pra gente conferir né Do nível de água Tinha abaixado um pouco também Aí eu já fiquei, caraca Baixou de novo E agora né Aí ele comentou comigo que isso Era normal Porque quando superaquecia O cano dava uma esticada E aí a água Acabava descendo um pouco mais Tanto que na hora que ele A gente Foi conferir Ele já tentando Girando ali A tampa do radiador com calma né Porque senão pode Sair água quente Pra tudo do lado ali E se machucar Mas ele girou devagarzinho E automaticamente A pressão já Fez a água subir de novo Então ficou numa pressão Superior A do Do recomendado Do radiador né E aí agora eu pensei cara Se eu tocar direto agora Pode ser que aconteça um problema Mais pra frente E a gente tem que passar Por uma situação parecida Ou até pior né Porque vai escurecer Aí eu pensei cara Quer saber Já com o mecânico Vai entrar aqui nessa rotatória A gente também Vou entrar aqui Vamos achar um posto E aí eu tô Tipo no mesmo bairro Que esse cara tá Então Se der algum problema Daqui a pouco Porque eu vou esperar Esfriar o motor Aí eu já consigo verificar Realmente se vai baixar mais Se não vai E aí eu tomo essa decisão De se a gente vai continuar viajando Ou se a gente vai Encurtar a rota né Inclusive eu tava pensando A gente tá pertinho De Buenos Aires aqui Cerca de 200km Talvez eu não Porque pra chegar até O Puerto Montt No Chile São cerca de Um dia de viagem Tocando direto São 24 horas rodando Tando a mais ou menos 2 mil km Então Como a gente passou por essa situação A gente fica um pouco ok né Mas Não somente ele Como os outros mecânicos Me garantir Cara Tendo água e óleo Não vai ter problema algum É óbvio que Pode acontecer algum imprevisto né Olha só A charretinha aqui De De exposição Pensa num Uma charrete né Uma charretezinha hein Tá quebrada lá Aquele madeira ainda Entra num negocinho antigo né 1968 Aqui ó Região de Entre Rios Mas é isso turma Então a gente vai analisar agora Terceiro dia de viagem Aconteceram aí Esses detalhes né E agora aí é Tomar essa decisão Se a gente fica realmente Olha aí Olha aí ó Média e a Luna A gente fica um coração doce A gente tá num Parador aqui né Uma lanchonete Só que ela parece muito Aqueles lugares antigos Estacionamentos de terra Parece que ele fugiu de cena de filme assim né Parece que ele fugiu de cena de filme assim né Parece que ele fugiu de cena de filme assim né Parece que ele fugiu de cena de filme assim né A gente vai querer ficar aqui até mais Sete Seis e meia e tal Para depois seguir viagem né Vamos analisar o óleo Ficar conferindo Km a Km E também a água De pé de olho agora né Já que deu esse problema ali Da saída Olha a plaquinha lá Igual no Brasil né Muito comum no sul pelo menos Só que tem em todo o Brasil né Barra de Santa Catarina é muito comum isso aí Saindo de Blumenau até a praia Você vive contra várias Barraquinhas assim ó Salame E aí tá em espanhol né Salames, quesos, dulces, mielos, vilos Na América Eu nem sei o que é isso Olha aí um posto Fora da Da Ruta 14 Olha lá uma cuia quebrada ó Quebrou a cuia né Acho que o posto tá fechado aqui né Já fechou aqui Tem uma cara de Não tem ninguém aqui Oi? Tem um rol de emergência aí ó Não tem Mas é a mesma né Mas é a mesma né É um pouco diferente né Parece um pouco mais grossa Tem uma mais forte? Mais grossa? Não Somente esse modelo Deixa eu ver Mais uma capacidade Uma tonelada e cinquenta Mas é da mesma grossura Que elas são pretas aqui ó Quanto custa? Como você chama isso em espanhol? Linga para revolta Linga Linga para revolta 1.400 pesos? 9.400 pesos 2.000 2.000? 9.400 pesos 2.400? 9.000 9.400 9.400 10.000 Táné Só 4.000? Não Não É um pouco aqui no Brasil né Acho que eu não lembro Agora tem a capacidade Quatro mil pesos a luz Quatro mil? Acho que vou levar isso aqui né Tem uma garantia O que eu vou levar isso aqui? Cartão de crédito? Não, cartão não tenho Ah, não aceita? Não, não Não tenho Então, pode levar Tá Graças E agora também acabei de usar a última, o restinho que eu tinha d'água desmerilizada né, então eu tenho que comprar pra ter de reserva isso 9 mil pesos né 18 mil pesos 9 mil a cabo né É verdade O cabo, tem como tu comprar os dois né, o cabinho e é isso aí Agora vamos ver aqui como é que tá, tá tranquilo, eu já deixei aberto aqui, segura aí amor Temos de longe, senão estamos de perto Tá aqui ó A água tá montando agora né Ó A água tá aqui ó, no tamanho que deve ser né, na medida que deve ser Agora já tá mais malinho Nossa, ainda tá quente né É Gostou Agora tá a água quente Porque hoje também tá bem quente né, o solzão tá... Tá no meio Olha o óleo Na metade Argentina Tem essas perrengue né, tá ali ó Mas se não fosse aqui seria no Brasil Estaria nas filas pra praia do Brasil hoje E talvez em casa né, se não sair de casa não vai ter história pra contar E vale mais um capô aberto na estrada do que ele fechado dentro da garagem, certo? É É Vamos olhar, verificar ali a água né, tinha gravado o vídeo já E aí o... Aqui ó, não é por aqui que ele falou pra ele? Não, pela rua ou por aqui? Na verdade, achei que era pela marginal ali, não é marginal, já é rota né? É E aí a sua temperatura já tá lá em cima E aí ele comentou que poderia ser o termostato Que esteja enroscado ali, ele precisa só Estirar... As peças e apertar né Pelo menos com isso que eu entendi em espanhol Estamos voltando pro posto Porque o camarada ali ó O mecânico, falou que ele era empregado Que não podia fazer o trabalho porque ele não era o mecânico da rota Mas falou que era pra ir pra frente do posto E chamaram o mecânico Que eles iriam mandar o mecânico lá Ou seja, o que deu pra entender Tem um cara que meio que comanda A região Pra Pegar uma grana maior dos caras Inclusive eu tava ali no restaurante, não sei ainda né Esse mesmo cara que me olhou pra ali Falou que o termostato poderia dar com problema E falou o seguinte Conheço o mecânico, posso chamar para vir? Mas ele vai te cobrar 15 mil pesos Daí eu falei Não, não preciso então Hoje devagarzinho Até Buenos Aires E aí encontro um Encontro um bom mecânico lá né E aí a gente foi até ali e o cara falou que não podia Então basicamente eles meio que tem um esquema pra Porque 15 mil pratas cara Dezoito mil Dezoito mil Cem reais né Então noventa mil Daria basicamente De oitenta a noventa reais Só pra ele vir ver o carro Tá ligado? Como é da situação E aí Como o trabalho desse camarada também Que me custou 58 mil pesos Tava na estrada, socorro Isso acaba eles pegando um troco maior né Então é essa a questão né Esse passarinho verde ali Acho que é um periquito cara Será que pegar perto eles vão voar? Tô comendo alguma coisa Ela voou um ou não voou já Ó É periquito Ela voou Tô lá no fio Que massa Fazia muito tempo que eu não via o periquito assim Solto ao livre O carro tá ali ó O capô levantado de novo A gente ia sair E aí O rapaz ali comentou comigo que Poderia passar no mecânico de confiança dele E ele não podia atender porque ele era empregado E tinha que ir lá no posto E aí chamar o mecânico Eles iam me cobrar um bom trocado Pra eu fazer isso né E aí como eu tinha já feito já A troca da Do bracelete ali Com o mecânico Eu peguei o contato dele e a gente parou aqui por perto Inclusive porque ele era dessa região Eu já pensei cara Já tenho esse contato desse camarada aí Ele falou que trabalha Direto assim não para então Vou esperar o carro esfriar E depois a gente vê Aí a gente ficou parado quase duas horas E o carro Dei uma boa É Boa baixada assim no calor Na temperatura Mas aí a gente deu Deu arranque Deu partida no carro Pô Logo já a temperatura Atingiu o nível comum dela E aí o cara falou Então é o termostato que tá com problema Tá enroscado Vai lá no mecânico Eu fui lá enfim O cara não me atendeu né Voltei Liguei pra esse mecânico Que ele tá vindo aí Então a gente tá esperando aqui Na hora que a gente ia sair A gente descobriu que tem outro problema né Ainda bem Ainda bem né Melhor eu ficar parado do que tá na estrada E acontecer alguma coisa de novo Então Vamos Tá bem quente o A água do radiador né Então realmente tá Alguma coisa Eu espero que seja só isso Porque o cara comentou que era só Desenroscar Tava engatado alguma coisa ali Tomara que seja isso mesmo É isso Qualquer coisa a gente passa a noite por aí também Sem problemas E amanhã Deus quiser A gente segue em viagem né Feliz da vida vem da lua Lua enorme É a lua tá gigantesca Lua cheia né Parece uma bola assim Acompanhando a gente na estrada É galerinha Tamo acabando o dia aqui Cor do sol Lua subindo Inclusive tá fantástica né A lua cheia aqui E a gente Parou ali no Aquela conveniência Tipo uma lanchonete Um monte de coisas Até almoço e jantar ele serviam né Mas o buffet lá não era muito bonito né Suspeito É Aí o mecânico que nos atendeu a primeira vez Veio Realmente abriu ali o termostato Ele achou que não era Eu falei não Acho que é mesmo e tal Ele abriu E tava travado o termostato Então ele não tava É Voltando né Ele tava resquentando o tempo todo Então isso fazia com que a água Acaba super quente E aí por isso que a temperatura Subia imediatamente Ao ponto que Foi só fazer isso Que agora ela tá baixando Tô andando aqui a 60 por hora É Mas a gente tá nessa cidade Andamos aí Cerca de que? Dali a Cento e sessenta quilômetros De onde a gente tava hoje né É Bem pouco Então assim Hoje foi perdido um dia É Praticamente hoje a gente não conseguiu avançar né Teve essa diferença aí de Cento e poucos quilômetros Que já é um avanço né São algumas horas de estrada Só que É É Sim a gente Gostaria de andar Praticamente nove vezes mais Do que a gente andou É Então A gente vai ficar por aqui mesmo A gente tá indo lá no Carrefour agora Pra ver Comprar algumas coisinhas Inclusive se tiver corda de reboque Já vamos comprar Água desimilizada aí pra garantir Enfim Se tiver algum problema A gente vai resolver E é isso Vamos ter que dormir por aqui mesmo Achar um lugar seguro É Um local pra tomar um banho E renovar as energias Que amanhã tem mais né Amanhã é dia de Aparentemente Tá tudo resolvido agora É realmente só ficar de olho e seguir E olha aí Os caras sem capacete Aqui A gente vê algumas pessoas andando assim Sem capacete né É Bem Lógico que é uma cidadezinha a mais E a voa aqui ó Essa aqui é a voa O que foi bonito ali no posto Cara aqueles periquitos né Foi É O porto de sol também aqui O porto de sol daqui é muito bonito Tchau 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 Tchau